Elaine Freires aqui no nosso estúdio trazendo informações, isso aqui é poda, hein Elaine? Vai falar de podas de árvores? Nem sempre é poda, viu? Nem sempre, às vezes é tanta espera, tanta dificuldade, o pessoal quer remoção de árvore, não é fácil não. E olha, é uma das reclamações principais na ouvidoria da Prefeitura de São Paulo, as reclamações cresceram 13% na cidade de São Paulo nos primeiros meses do ano. O levantamento feito aqui pela nossa central de ouvintes Ricardo Bouchard mostra que as queixas desses serviços aumentaram nos primeiros quatro meses do ano. Entre janeiro e abril foram 1.067 reclamações contra 861 no mesmo período. Entre diversos protocolos estava ali o do nosso ouvinte Francisco José Pinto, que desde janeiro espera o serviço na Rua da Gávea, no bairro da Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. Eu fiz um pedido da poda de uma árvore que tem aqui na frente da minha casa, está difícil, e essa árvore já me causou muito prejuízo. Eu já tive que trocar todo o meu telhado, porque ela entupiu tudo há um ano e meio atrás, eu estraguei meu telhado. E cada tempo eu peço aqui para podar essa árvore, só que já passou o prazo e eles não vieram podar. Tentei ligar na ouvidoria, não atendem. Atualmente, o tempo médio de atendimento para solicitações de poda de árvore é de 44 dias, de acordo com a Prefeitura. Em 2017, a estimativa era de 507 dias, ou seja, quase um ano e meio, gente, para pedir. Então, realmente, há uma melhora, a gente sabe de um modo geral. Inclusive, a Prefeitura fala que a redução desse prazo foi possível por causa do investimento no número de equipes. Por exemplo, atualmente são 180 equipes. E aí, após a nossa cobrança do caso, o ouvinte Chico teve a demanda atendida. O pessoal da subprefeitura da Vila Maria, Vila Guilherme, foi lá na calçada da casa dele e resolveu o problema. Já estão podando. Depois de muito, muito tempo tentando, não conseguia o serviço. Reclamando para vocês da Band News, o serviço foi executado em menos de dois dias. Muito, muito obrigado. Agradeço mesmo. De acordo com os dados da subprefeitura da Vila Maria, Vila Guilherme, 1.514 árvores foram podadas na região nos primeiros meses do ano. Lembrando que poda de árvore em área pública é de responsabilidade da Prefeitura. Então, tem que ligar mesmo no 156, perturbar lá, esperar, aguardar, pegar o número de protocolo. Já no caso de terreno particular, desde 2020, a gente teve uma mudança na administração que flexibilizou o manejo arbóreo. Como é que o cidadão faz para conseguir podar uma árvore dentro da sua casa, no seu quintal? Esse serviço é bem importante, por isso que a gente está aqui trazendo esses dados também para explicar para a população. O cidadão precisa comunicar à Prefeitura com 10 dias de antecedência, mas precisa ter em mãos um laudo de engenheiro agrônomo ou biólogo, engenheiro florestal. Enviar esse laudo pelo 156, depois o proprietário faz lá, poda direitinho. E aí, apresenta um novo laudo no dia seguinte para mostrar ali a necessidade da emergência. Em outros casos, você está lá na tua casa, tem uma árvore que está prestes a cair, aí você pode acionar a defesa civil também, é um outro recurso. Se eu tenho limoeiro no meu quintal, não tem nenhum fio próximo, nada de rede elétrica por ali, eu não posso podar essa árvore sozinho? Tem que chamar. Você precisa ter um laudo. Jura, por Deus? É, tem que ter esse laudo apresentado ali. Claro, eu sabia que isso valia para a árvore na calçada. Na calçada ainda é a Prefeitura. Mas para uma frutífera pequena ali no quintal. Tem que ter tudo direitinho. Esse laudo apresentado ali. É um serviço legal, a gente até fez essa pesquisa para trazer a explicação, porque às vezes o cidadão fica ali. Aí eu quero, por exemplo, o próprio Chico mesmo falou, eu quero remover a árvore. Não é remover, tem que, é poda. Depende da situação da árvore. Também vai um engenheiro no local, vai avaliar se há um risco. Não, plantar. No meu quintal posso plantar uma jabuticabeira? Pode plantar, pode. Eu estou dizendo porque eu vou fazer isso, então não quero estar cometendo nenhuma infração aqui. No teu quintal você pode plantar quase tudo que você quiser, né? Tá bom. Ah, é hora de remover, cuidado.